Ele vai morrer de queda eu acho, mateu de queda! Matou outro, matou outro, tá solo, vem vem vem, matou outro. Mano, a gente é muito bom. Mano, eu dei duas pampadas ali, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, você mata. Horrível, filha da puta! Petrinho, você não é bom filho da puta, não vai topiar. Morrei zero dó aí, fi. É, literalmente. Nossa, rush aí o arrombado. Amassamos, 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 tá, tá, tá. Tem... procura aqui. Tem muito torrinho aqui, a gente.